vamos que vamos né pois então, agora nós vamos preparar aqui essa galinha caipira do fogão a lenha, vamos lavar bem lavadinha então aqui lavamos bonitinho, agora aqui vamos acrescentar um pouco de vinagre vamos deixar um pouquinho, depois vamos lavar e vamos pôr o tempero e vamos lá para o fogão a lenha essa galinha aqui é da minha própria criação mesmo, eu que crio olha só aqui, isso aqui é as coxas da galinha, tem quase um dedo de gordura é como se fosse um tocinho, aqui ficou muita gordura mesmo vocês podem ver tudinho aqui, até no joelho da galinha aqui, até nas coxas você vai recordar que o joelho aqui tinha gordura aqui então muito gorda mesmo, essa banha aqui nós vamos derreter isso aqui após derretida você pode pôr em um vidrinho isso aqui serve para dor na garganta, você amor na banha e toma quando tem gordura na garganta, isso aqui ajuda muito minha mãe usava muito isso aqui quando nós era criança então aqui mexemos o vinagre aqui legal vamos tirar, vamos lavar novamente e vamos pôr o alho, pôr o tempero que você quiser e eu vou usar o alho, pimentão, o que tiver aqui a gente vai usar bom, vamos lá, o sal é a gosto, eu vou pôr aqui uma meia colherzinha de sopa depois se for preciso eu ponho mais agora vamos pôr aqui um tempero completo que a gente tem aqui tempero completo aqui, você põe um tempero que você gostar aí porque assim, a galinha já é gostosa a galinha já tem, o sabor já está na galinha o tempero gente, não pode pôr muito tempero senão tira o sabor da carne então o tempero que você põe, põe coentro, põe cebolinha põe o que você achar melhor agora aqui vamos pôr um pouquinho de cloral esse é caseiro e aqui um pouquinho de açafrão bom, vamos lá, o sal é a gosto eu vou pôr aqui uma meia colherzinha de sopa depois se for preciso eu ponho mais agora vamos pôr aqui um tempero completo que a gente tem aqui tempero completo aqui você põe um tempero que você gostar aí porque assim, o sabor já está na galinha o tempero gente, não pode pôr muito tempero senão tira o sabor da carne então o tempero que você põe, põe coentro, põe cebolinha põe o que você achar melhor agora aqui vamos pôr um pouquinho de cloral esse é caseiro, viu e aqui um pouquinho de açafrão agora aqui ó, vou pôr três dentes de alho grande macetadinho no pilão prontinho, prontinho meus amigos, minhas amigas colocamos aqui os temperos e colocamos também aqui o cheiro verde e também a cebolinha caso você quiser deixar pra pôr a cebolinha o cheiro verde após ser refogado também pode aqui eu vou dar só uma leve refogada e depois vou acrescentar mais um pouquinho de água a lenha que eu uso aqui é toda lenha de reflorestamento lenha de eucalipto isso aqui é os pedacinhos que sobra das construções que a gente trabalha sempre a gente corta um pedacinho pra encaixar as madeiras nas tábuas e aí a gente vai trazendo o patrão vai jogar fora que não tem o que fazer e a gente vai trazendo e aqui gente, é que nem eu falei aqui você não vai fritar a carne não você vai só dar uma refogadinha com um pouquinho de água bem pouquinho quando você vê que mudou de cor um pouco a carne aí você vai acrescentando água de pouco a pouco isso aqui gente, eu aprendi com a minha mãe minha mãe me ensinou também a preparar uma galinha eu tinha 10 anos de idade a galinha, minha mãe fazia 24 pedaços essa aqui eu não contei ainda mas eu decorei até hoje minha mãe me ensinou é 24 pedaços uma galinha olha só aqui então você não pode deixar olha só, então foi assim que eu aprendi gente aprendi a fazer assim então você vai mexendo aqui é uma galinha nova então não precisa pôr na pressão de jeito nenhum quando você põe a galinha na paleta de pressão perde o sabor cozinha muito rápido ela tem que ser devagarinho mesmo olha aqui você viu que refogou olha só, o caldo vai engrossar a galinha vai começar a soltar um pouquinho de água já começou, olha um pouquinho de água olha só gente, então é assim que eu faço eu aprendi assim, você pega, põe tudo junto e você vai refogando vai mexendo não pode ser no fogo muito alto você viu, a carne vai pegando aqui a cor do tempero e esse coentro, a carne vai absorvendo o coentro e a cebolinha eu gosto muito da colher de madeira porque a colher de madeira, se você deixar aqui não vai esquentar a própria galinha já vai soltando um pouquinho de água olha o caldinho grosso aí no que eu vou mexendo aqui a carne vai absorvendo todo o tempero do coentro, da cebolinha eu não coloquei cebola de cabeça não mas fica a gosto se você quiser pôr bom, isso aqui é uma comida típica nordestina minha mãe fazia assim lá os temperos que nós tínhamos era alho era cebolinha não tinha muito tempero diferente não era mais esses básicos mesmo e fica muito gostoso gente pronto, agora aqui eu vou esperar ferver mais um pouquinho vou pôr um pouquinho de água e vou fechar e vou ficar sempre olhando olha só repara aqui ó começou a ferver ó então quando você viu que começou a ferver ó você vê que a própria galinha já vai soltando um pouco de água também você não pode deixar essa água acabar no fundo da panela o que você vai mexendo todo esse tempero vai passando pra carne gente bom minha gente aqui coloquei um copo de água 200 ml de água só só que eu tenho que ficar de olho aqui não posso esquecer de 10 em 10 minutos ou até menos eu tenho que estar olhando essa carne pra que? pra essa água não secar e não queimar a carne se eu pôr muita água o sabor da carne vai passar tudo pro caldo então você vai ver direitinho aqui ó então agora eu vou fechar e a gente vai ficar aqui de olho vamos passar por aqui pra dar uma olhadinha aqui ó tá ficando legal e vamos que vamos e o fogo aí ó o fogo tá bom né agora aqui eu vou trazer aqui a banha da galinha 421 gramas olha só meus amigos aqui ó colocamos a banha aqui pra derreter ó aqui a galinha olha só minha gente tá indo aqui a todo vapor aqui a lenha está forte aqui ó esse vapor aqui é de dentro da panela mesmo Zé quanto tempo demora pra preparar um frango assim olha depende muito se o frango for novo se o frango for velho se tiver 6 meses 7 meses se for um galo demora mais aí se for um galo tem que pôr na pressão aqui é uma galinha nova de 6, 7 meses aqui ó mais ou menos 8 meses mais ou menos essa galinha tem aqui ó então aqui continua com 200 ml de água agora deixa eu procurar aqui o fígado o fígado é lei o fígado ele cozinha mais rápido então o fígado é a gente vai deliciar aqui o fígado aqui ó gente muito gostoso mesmo hein maravilha cozinheiro é assim hein ele tem que ir fazendo e provando da comida pra ver se tá boa caldinha saboroso tá bom de sal vamos que vamos né tá quase no ponto quase sem água só quase na gordura pra ficar bem saboroso é assim que eu gosto gente olha que bacana aí então é assim ó bacana hein então ficamos por aqui com mais esse prato aí isso aí é delícia gente não esquece deixar o seu like se inscrever ativar o sininho né compartilhar esse vídeo pra os amigos e é isso aí abração tchau tchau